o salve galera saiu atualização de halloween do meu jogo tá ligado mano fez atualização hoje mesmo no sabadão foi uma da manhã eu fiz a atualização bem rápido mandei lá para vocês morou mano na verdade eu nem sabia negócio de halloween eu nem sabia que era do que halloween era esse mês não sabia nem data de halloween é fiquei sabendo do halloween só lá por causa do jogo do serve tá então me inspirei no jogo do serve para mandar uma atualização de halloween no meu jogo tanto da mãozinha bem simples no meu jogo tem algumas abóboras lá na praça eu mudo aqui também o menu não clima de halloween faz a situação aí do carro baixo no final de semana nesse curtir o sabadão curtir o domingão curtir a segunda-feira também vou deixar até a outra semana essa ação da testa quinta-feira não sei atualização de halloween do carro baixo dá pode ver que aqui mudou o menu dá um liga aí ó olha só atualização de halloween meus amigos que está tudo olha só aqui ó tomando clima halloween né halloween halloween eu pego aqui um carrinho aqui qualquer vamos utilizar aqui o quadrado botão aqui se anúncio mudou só mesmo questão de design tá de um design diferenciado vamos usar aqui o carro as abóboras ali ó esqueça tudo tá coloquei as abóboras lá na praça no bar do jogo tá já para menos para não pesar o jogo tá não tá deixando negócio otimizar tá foi um negócio rápido eu peguei na internet mesmo não fazer uma de fazer modelo próprio aí ó atualização de halloween tá lá na praça coloquei a lâmpada vinha para acender na abóbora normal tá bom bom hein cara vou deixar o link do grupo do meu jogo na descrição tá com o jogo novo lá elite clássico o brasil tem atualização lá aberta tá com o novo carro agora eu arrumei o orelha também é assistindo abaixo de seu carro só não mandei para você daí porque vou gostar dessa parte da chave ainda que você clica lá na algum celular não aparece tá já não sei lá aparece bugado aí que não arrumar essa parte da questão na chave da eu vou liberar para todo mundo atualização do elite clássico brasil tá com o novo carro se você quiser entrar no grupo aí eu se pego para eu vou entrar no grupo lá e consegue ter acesso à atualização tá exclusiva tá do novo jogo lá no novo carro o golzinho quadrado então o grupo do zap tá na descrição do novo jogo morou entra lá e já foi ó a blitz aqui pela blitz ó as abóboras eu deixei aqui na praça ó eu não me engano deixei três abóboras aqui ó se ligou olha só as abóboras aí ó tô vendo que ela tá acesa ó ó quando esse aqui para dar uma olhada nela olha o abobrão aí mano vamos no clima ralou aí também no carro baixo hein cara vamos subir aqui em cima ó ó a abobreira aí ó esqueça tudo hein olha eu vou ter essa aqui na árvore falou que essa aqui na árvore hein essa aqui na árvore ficou um negócio muito assustador hein cara cara essa tem lá essas três aqui tem a luz tá só lá na do bar do juca que não tem luz tá eu fiz precisando na otimização tá nem se pode ter muita coisa no mapa tá meu jogo mano vai ter a atualização top no natal no natal quero caprichar mesmo tá ligado no natal quero fazer um negócio bem diferenciado cara primeiro natal do meu jogo então quero fazer atualizaçãozinha top no natal se Deus abençoado tudo certo né fernido vai dar certo vamos pular aqui em cima ó tô mandando em cima do brinquedo aqui meu filho esqueça tudo não é monstro mesmo a fazer um exercício aqui ó aqui em cima do banco tem outra abóbora aqui tá vendo ela tá acesa olha aí ó curta aí mano final de semana jogando um carro baixo tá jogando outro jogo também tô percebendo aqui parece que o botão de travar o tempo não tá tá pegando mais aí qual foi que deu aí eu vou entrar aqui no gozinho ó e eu ver o tempo aí agora ó o gráfico do jogo top imagem esqueça tudo atualização de Halloween do carro baixo em uma mini atualizaçãozinha Halloween para vocês é só marcha né curta aí o Halloween 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 eu entrei aqui na aqui na oficina naquele talento no gozinho quadrado calma entre aqui com estilo e arrumei também o combustível em todos os carros tá gastando muito rápido agora tá gastando mais pouco só que ainda não sai atualização tá para arrumar o negócio do combustível e eu ver aqui vamos botar aqui a cor top no do jogo não vou quer dizer que você atualizar o jogo de Halloween o combustível vai tá melhorado tá mas vai tá gastando um pouquinho rápido ainda tá eu fio tá ajustando combustível deixei mas para ficar demorando um pouquinho de gastar que ele na favela com carro quem não botar na favela o combustível acabava é normal isso aí tava certo procurando um ponto bom para acertar né acertei o ponto já talvez para segunda ou terça vai sair o totalização do jogo moro vamos equipar aqui o quadrado é uma cor que fique top no gozinho galera qual cor deixa o gozinho branco velho calma aí o branco 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 é boa gozinho branco vamos deixar a roda orbital também preta né vai ficar top a uma roda orbital preta a orbital zona aí ó é só rebaixar e puxar a roda para fora um pouquinho ó e a zero né e vim aqui eu diminui o tamanho da roda né para não ficar muito grandão e aí ó tá zero tá zero tá zero só na rolê ó ligou quadrado ó vou botar um pouquinho para dentro aqui ó e calma isso e aí tá no ponto eu não posso eu não vou pegar essa galera agora hein eu não pego aqui o o paredão ó e acoplou certinho calma aí qual é o meio tá tem que acoplar o paredão no meio do carro certinho tá se acoplar torto e você não vai conseguir pegar é o paredão beleza tem que acoplar certo e no carro e opa hora bora 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 aí tá vendo que antes do paredão pegava troncho na ponta do carro pegava agora só pega no meio do carro certinho ó e é isso aí meus amigos como é que você gostou dessa minha atualização do Halloween no jogo aí diferenciou né para quem estão trazendo uma experiência boa para você morou sobre o jogo tá travando galera eu vou fazer uns testes no jogo tava da autonomizada eu acho que eu descobri o problema com o jogo tá travando tá eu acho que a casa principal do personagem tá e faz o jogo para travar outro tirar aquela casa do personagem principal e ver se eu consigo outro modelo se eu não consegui vou colocar outra casa do jogo qualquer aí morou passei a casa principal do personagem morou olha o paredão top demorou para acabar a gasolina no carro do carro tá vendo agora tá mais da hora vamos voltar aqui no menu ó vamos pegar um carro de frente vamos pegar aqui o monza né vou dar um rolê de monzão só andamos de monza nós tentando tudo chegou no monza hein o monzeiro aqui é chave ó como é que tá o consumo do monza vamos testar o consumo do nosso monza hein o monza nitro ó quarta marcha 126 tá andando monza hein tá andando monzão ó segura então no grupo lá tá participa do grupo lá com nós já foi entra no grupo ver a regra tá você ficar informado só mandar as coisas lá para não mandar coisa errada e ser banido depois e essa favela tô pensando retirar do jogo galera essa favela aqui na favela eu queria para o jogo top top né tô com eu tenho medo de mandar fazer uma feira só para o jogo ela fica grande tá tipo pesa lá sei lá CNB 200 aí fica ruim né aí o jogo fica muito pesado fazer a favela pura tem que fazer a favela e o mapa completo né mas tá bravo essa parte de mapa e favela mas aguarda aí os próximos capítulos tá vocês viram que eu tenho otimizado mais na favela retirar algumas árvores aqui ó ela ficou com poucas árvores na favela vou dar outra otimizada nela retirar metade das lombadas essas lixeira também que fica no meio da rua né eu vou tentar dar uma melhorada na favela cara deixar uma dar uma esticada nela tá tá vendo negócio da árvore aqui não tá travando na curva tem que dar uma arrumada na favela depois dá uma atenção aí já já foi deixa o like antes de comentário se for novo no canal se inscreva morou aparecendo dois vídeos na tela se você escolher um vídeo desse clicar e continuar assistindo o vídeo no canal mais diferenciado falou valeu fui acelera o monza o monzão é brabo e esse anda o monza o monza calma 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 eu vou dar uma arrumada nessa segunda câmera em todos os carros tá não dá uma melhorada mais nela para deixar mais top é só puxar dando e freio de mão responsa esqueça tudo que uau Imadenete e aí e aí e aí